E.S.U. Eletrônica, Informática e Tecnologia Saudações a todos que estão conectados ao canal da ESI, JM, JG, Som e Imagem, o seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. No programa de hoje vamos falar sobre Resident Evil 4 em sistemas operacionais Linux, rodando através do Steam, criado pela Valve. A nossa loja de jogos online também está suportando Resident Evil 4 no Linux, com pouquíssimos workarounds, ou contramedidas, para quem não sabe o que significa isso, ou popularmente conhecido como Tractanas, para fazer o jogo rodar. Bom, Resident Evil 4, de toda a série que está disponível do Resident Evil no Steam, a princípio ele não roda no Linux, só roda nos sistemas Windows. A Valve ainda nem portou eles, teoricamente, para o Linux, a gente nem sabe se isso vai acontecer, porém, nós temos aqui a ferramenta do Proton, ou Proton, enfim, como vocês quiserem, o Steam Play. O Steam Play permite que a gente possa rodar os jogos do Windows, dentro dos sistemas Linux e também do Mac. Porém, a gente está focando aqui no Linux, que é o foco do nosso canal, mas você que é usuário Mac, eventualmente também pode ser beneficiado por esse recurso do Steam Play. Já mostramos isso em outro vídeo, só deixar habilitado aqui, Enable Steam Play for Supported Titles, e também a opção Ativar Steam Play para todos os outros títulos. Estamos emulando aqui, usando o Proton 4.11.9, e eu recomendo que deixem 4.11.9 ou alguma coisa parecida com isso, que é a última versão, que está funcionando bem. Então, a gente vai deixar essas opções aí. Bom, Resident Evil 4 instala praticamente rapidinho, também não é um jogo muito comprido. A gente já fez a instalação para poupar o tempo do vídeo aqui. A princípio é só clicar em jogar, o sistema vai instalar automaticamente alguns scripts do Proton, vai instalar para você o DirectX da Microsoft, e mais algumas outras coisas aí que são necessárias para rodar o jogo, mas também não é muito demorado. E o jogo vai rodar. Só que, quando o jogo começar a rodar, a gente tem um bugzinho, o único bug aí dentro do jogo, no Linux, que é o efeito de câmera lenta. Você está jogando como se estivesse em câmera lenta. Esse defeito acontece para quem tem placas de vídeo abaixo da GT 710. Eu já testei aqui com a GT 710, com a 610 e com a 210, que é a mesma placa que eu tenho aqui nesta máquina. Aí, a GT 210, aqui ele marca como GT 220, mas a GT 210 também é a mesma configuração. Então, vocês vão falar para mim, essa GT 220 tua é uma plaquinha fraca, 24 CUDA, por isso que está aí com efeito de câmera lenta. Não, mas tem gente que tem a GT 710, que é uma puta placa, ainda roda bastante jogos aí, e mesmo assim, dentro do Resident Evil 4, ela também está com efeito de câmera lenta. Então, como resolver isso? Como você pode melhorar a performance do jogo para ele rodar normalmente, sem aquele bendito efeito de câmera lenta que é impossível de jogar. Então, vamos rodar o jogo aqui. Eu vou executar o jogo aqui para vocês. Não é necessário executar script, plugin, patch de correção, alterar arquivos do script, nada disso. Dentro do próprio jogo do Resident Evil 4, nós vamos resolver esse problema. Então, o Resident Evil 4, de todas as séries do Resident Evil, é o que menos dá dor de cabeça no Linux. A princípio, é o que mais vai ter facilidade de configurar. O jogo está rodando de cara, não precisou instalar o Windows Media Player, o raio que parta, ele já vem automaticamente desse jeito, configurado já para iniciar. Tá bom? Peço aí para vocês uma desconsideração com relação aos frames, que vai estar um pouquinho mais baixo do que normal, porque eu estou fazendo a captura do vídeo. Então, estou fazendo a captura do vídeo e jogando ao mesmo tempo, é óbvio que o computador vai ter uma queda de performance. Apesar de eu estar rodando aqui um quad core, na realidade um core 2 quad da vida, mas... Então, vamos lá. Eu vou fazer a demonstração para vocês aqui de como que o jogo está, sem fazer nada, para vocês verem o defeito. Vou colocar uma partida que eu já estou aqui jogando. O jogo tem Steam Cloud, então ele salva na nuvem. Então, eu já tenho aqui um joguinho feito. Vou começar só a jogada aqui, para vocês poderem ver aí, como é que o jogo está. Performance original. Então, aqui, o jogo carregou. E o que eu estou falando é o defeito da câmera lenta, é isso aqui. Está vendo? Quando a gente vai movimentar o personagem, ele fica extremamente lento. É como se ele estivesse em câmera lenta. Os comandos demoram, está vendo? As coisas demoram para acontecer. A gente está jogando aqui com uma performance terrível. Nem parece que está jogando. Parece que estão aí assistindo um filme em câmera lenta. O Matrix. Resident Evil com cara de Matrix. O que está acontecendo? Que raio está acontecendo? Então, esse é o bug que tem no Resident Evil 4. Apesar do jogo carregar, bonitinho. Mas ele está em câmera lenta. É uma bodega isso aqui. Não dá para jogar. Totalmente unplayable. Como dizem. Então, como faz para corrigir esse problema? Tirar essa bendita câmera lenta aqui. E jogar normalmente. Então, eu vou sair do jogo. Vocês já viram que o jogo está bugado. Então, eu vou sair daqui. Vou voltar ao menu principal. Vou voltar aqui ao menu principal. Esperar o jogo encerrar aqui. Pronto. E aqui eu vou voltar dentro do menu principal. A gente vai vir aqui em ajudas e opções. Eu estou com o menu em espanhol. Tá? Porém, para quem está no jogo em English. Vai ter aí em help and options. Que é a última opção antes de sair. Aqui é sair do jogo, né? Então, vai vir em ajuda e opções. Se você tiver com o seu jogo em espanhol, melhor. Se não, tá? Só contar aqui o penúltimo item do menu. Tá? A gente vai aqui em options ou opciones, né? E vamos aqui em ajustes de vídeo. Ou video adjusters. Que tem em inglês aí. Bom, a resolução que eu estou rodando aqui. 1440 por 900. Não é o problema. Você pode trocar aqui a resolução à vontade. Que não vai resolver nada. Já fiz isso. Tá? Então, a resolução não é o impacto todo. A tela completa também não é o problema. Se você botar em jogar em janela. Vai dar o mesmo problema da bendita câmera lenta. O nosso problema é isso aqui. Frequência de imagem. Os frames. A gente está rodando com 60 frames. Deixando o jogo fixo em 60 frames. O que acontece? Nossa placa de vídeo. Ela não consegue render acima. Renderizar acima de 60 frames. Obviamente abaixo de 60. Então, se a gente travar ele em 60. O jogo vai ficar com esse lag aí. Tá? Porque a placa de vídeo não vai acompanhar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar isso para 30. Abaixo aqui para 30. Fixo em 30. Tá bom? Então. Esse é o grande pulo do gato. O trunfo. O problema. Está aí. Deixa em 30. Tá? Se você quiser arrumar mais algumas coisas aqui. Pode arrumar. Eu recomendo tirar essa suavização de contornos aqui também. Tá? Eu coloco não. Porque a minha placa de vídeo não tem condição de suavizar contornos. Para aumentar aí a performance. Desfoque de movimento também recomendo colocar não. Tá? Qualidade das sombras também recomendo deixar ela entre baixo e médio. Como eu tenho uma GT 210 aqui. 220 eu vou deixar ela com baixo. Se você tiver uma GT 710, uma 610 da vida. Você pode até arriscar colocar médio aqui. Tá? Mas eu vou colocar baixo. E qualidade das texturas. Eu vou deixar em HD. Tá? Não vai impactar muito a minha performance por incrível que pareça. Mas se você quiser usar em original. Você coloca em original. Mas eu vou deixar em HD. Tá? Bom. Feitas essas configurações aqui. Eu vou sair. Tá? Vou voltar no menu. E vou continuar o jogo de novo. A partida ali. Carregar. E vou recarregar a minha partida. Já deu para ver que o jogo já ficou mais fácil. Já ficou mais fluido o gráfico. Não sei se vocês perceberam isso aí. Só pelo simples fato de eu desligar ali o 60. Tá? Pronto. Voltei a carregar o jogo. Olha só. Olha que maravilha. Olha aí. Resolveu o problema. Tá vendo? Vou cortar aqui o baú. Olha lá. O gráfico está mais fluido agora. Não tem mais aquele bendito problema da câmera lenta que a gente estava experimentando. Tá? É óbvio que o jogo está um pouquinho mais com lag aqui no meu computador. Tá vendo? Mas o leão está atirando em tempo real. Tá vendo? Os pássaros estão ali. As galinhas estão ciscando ali à vontade. Não tem mais aquele lag arrastado. Tá bom? Então dá para a gente poder fazer aqui um jogo normal. O leão está correndo normal também. Tá? Esse lagzinho que tem aqui é porque eu estou fazendo a captura. Mas não é o lag original. Vocês podem ter certeza que o jogo está rodando normal agora. E finalmente a gente vai poder jogar. Agora é jogável desse jeito que está aqui. Tá bom? Como eu estou usando captura. Eu estou usando uma GT 210. Eu estou meio no limite para o jogo. Então vocês vão estar vendo aqui na captura do meu vídeo aqui. Um pouco de lag. Mas para quem estiver jogando sem captura. Estiver jogando normal. Vocês vão ver aí que o jogo vai pegar pelo menos uns 30 frames tranquilamente. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou receber uma facada aqui. Porque eu estou... Como eu disse para vocês aqui. Estou tendo que fazer uma narração. E a captura do jogo ao mesmo tempo. Então... Isso está me atrapalhando. Tá? Mas... Podem ficar sossegado. Que no computador de vocês. A gente vai conseguir... Rodar muito bem. A performance do jogo vai chegar aí. Não tem mais o bendito lag. Tá? Tá? Então é isso minha gente. Resident Evil 4 rodando via Steam Play. Para Linux. Não tem lag. Tirando os 30 frames ali que eu fiz. Tá bom? Só volto a dizer aí mais uma vez. Que eu estou tendo bastante lag aqui. Porque eu estou fazendo uma captura. De vídeo. Então estou usando bastante processamento. Então o computador está meio no limite. Tá bom? Mas para vocês aí que... Eventualmente tem um computador, né? Sem fazer a captura de vídeo para o canal. Como eu estou fazendo aqui. Pode ficar sossegado. Que vocês vão conseguir rodar o jogo. De boa. Tá? Sem problema nenhum. Vou tomar uma ervinha aqui. Porque eu estou... Meio ferradão de vida ali, né? Mas está bacana. Dá para rodar o Resident Evil 4 agora sim. Desse jeito. Tá? Uma coisa legal do Resident Evil 4 para Linux. Para o Steam principalmente. Não é só para Linux não. É pelo Steam. É que a gente tem agora a bendita mira laser. Não sei se vocês perceberam ali. O Leon está com a mira laser na arma. Tá? No jogo original do Resident Evil 4. A gente não tem a mira laser. Então, tem um patch aí que o pessoal fazia antigamente. Para botar a bendita da mira laser no Resident Evil 4, né? Sem ser pelo Steam. Mas é muito complicado, gente. Muito complicado. Eu nunca consegui rodar o Resident Evil 4 com mira laser. No sistema convencional. Tá? Mesmo rodando pelo Wine, né? Usando o Linux. Rodando pelo Wine. Resident Evil 4 não consegue ter mira. Tá? Só pelo Steam que eles já botaram. Eu acho que o patch embutido aí no jogo. E a gente vai conseguir aí rodar com a mira laser. Então, a mira laser já vem padrão. Jogabilidade bacana. Save game automático no Steam Cloud. Você vai deixar habilitado. Então, Resident Evil vai ser salvo. Todo o progresso do seu jogo. Você joga numa máquina. Num computador. Mesmo que você instale em outro computador que você tenha. Ou mais de um. Ele vai sincronizar o jogo sozinho. Como fez comigo aqui. Tá bom? Então, eu não vou adiantar. Não vou fazer gameplay aqui do Resident Evil. Todo mundo já sabe. Já conhece o jogo. Então, vou sair daqui. Até porque o computador que eu tenho aqui. Tá fazendo a captura do vídeo do YouTube. E aí, a gente tá meio no limite. Não dá pra gente poder fazer nenhum gameplay. Mas, podem acreditar em mim que o sistema funciona bem. Tá bom? Resolvendo aí esse pequeno lag que tem com o Resident Evil 4. Tá bom, gente? Então, mais uma vez aqui. Ajuda. Opções. Configurações de vídeo. Tá bom? E aí, vocês tiram aqui a frequência de imagem que tá 60. Bota 30. E aí, vai resolver o problema da câmera lenta. Então, é isso. Agradeço mais uma vez aí. A quem está acompanhando os vídeos do nosso canal. Os usuários Linux aí. Grandes notícias, né? Estamos fazendo uma série de vídeos aí. Focando o Steam. Tá bom? Começamos aí com o Resident Evil 4. Mas, a gente vai passar logo logo aí também. Para os outros Resident Evil. De preferência, o Resident Evil 5. Que é o próximo vídeo. Tá bom? Então, se você quer o Resident Evil 5. Rodando no Linux. Pode se preparar aí. Prepara o seu saco. Sua paciência. Toma um chá de camomila aí. Que o próximo vídeo de quase 40 minutos. Nós vamos explicar. Como configurar o Resident Evil 5 no Linux. Vistin. É possível. Mas, é uma treta. É uma mega treta. Mas, é possível. E nós vamos concatenar aqui para vocês. O passo a passo. Então. Agradeço aí mais uma vez a atenção. Se liguem no nosso canal. Para quem gostou aí. Dá um joinha. E também. Não esqueça de se inscrever. Para novas novidades. Que vão vir aí futuramente. E nos vemos. No próximo vídeo. Do Resident Evil 5. Um abraço. E até mais. Este vídeo. Foi produzido por. ESI. JMJG. Som e Imagem. Serviços técnicos. E produções. Reunindo as duas melhores. Qualidades de um vídeo. Com técnica e inteligência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho